TV Tumbiara está fazendo a cobertura da AgroVem 2022, a primeira feira de agronegócios da cidade de Tumbiara, que já consideraram um grande sucesso. E nós estamos aqui no estande oficial da JJ Implementos. E a gente fala com o Rodrigo. Rodrigo, qual que é a importância para a JJ participar de uma feira como essa? Olha, o Hélio, sem dúvida nenhuma é um evento brilhante, né? Depois de dois anos aí parado. E Tumbiara e região precisavam de uma feira de negócios. O, sem dúvida nenhuma, agronegócio nesses dois anos aí tem uma superação muito grande. Então, em Tumbiara, no sul do estado aqui, merecia uma feira dessa, né? Uma feira muito bem montada, onde os empresários abraçaram a ideia. Uma feira feita muito rápido. Então, assim, todos os envolvidos são de parabéns. Nós esperamos, nós tivemos a expectativa superada em relação à visitação, a negócios. Então, assim, todos os envolvidos estão de parabéns. Nós íamos comentar sobre isso, porque, por exemplo, nós visitamos alguns estandes, inclusive, e alguns estandes comentaram que fizeram excelentes negócios. Com a JJ foi assim também? Sim, logicamente, quando a gente pensa em apresentar nossos produtos num evento como esse, logicamente nós pensamos em negócios, né? Em fechar negócios. Não somente está mostrando a marca, enfim, mas realmente superou a expectativa. Não só nossa, como de todos os parceiros envolvidos, onde nós conversamos e fizemos bons negócios.